Música 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 É maqui xampasa, apiquem tá, miu a waké Só sei miu a waká, tá sunha Acá e mi pá, pá É maqui xampasa, apiquem tá, miu a waké Só sei miu a waká, tá sunha Acá e mi pá, pá É maqui xampasa, apiquem tá, miu a waké Só sei miu a waká, tá sunha Mas domina, a pá Dizima papata e com a pá Dementa de peni do me a pá Já nam da big star, bí pá